Cheguei recentemente de uma longa viagem, andei pelo caminho misterioso dos pensamentos dos meus pais e durante a concepção fiz um estágio muito feliz ao lado do coração da minha mãe. Hoje estou aqui um pouco assustada, porque os adultos comem coisas confusas que eu não consigo entender. A vida é simples e bonita, mas os adultos complicam tudo. Na verdade, a criança tem uma mensagem de paz. Por favor, se você está triste e não se realizou como pessoa, procure urgente um outro mês para desabafar as suas mãos. Não deposite suas dores e lágrimas nessa pontinha que mal começa a batar. Ela se chama criança e só cresce feliz com fluidos magnéticos do amor.